Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. E hoje vamos compartilhar 10 dicas para economizar na Espanha. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde compartilhamos muitas dicas de viagens pela Espanha. E o vídeo de hoje é o terceiro de uma série com dicas para deixar sua viagem pela Espanha ainda melhor. E hoje vamos falar sobre 10 dicas para economizar na sua viagem à Espanha. Anteriormente já compartilhamos 10 dicas para viajar melhor pela Espanha. E o link para esse vídeo deve aparecer na parte superior da tela. E também falamos sobre 10 erros no planejamento da sua viagem à Espanha. Uma tentativa de evitar que você repita esses erros. E o link deve aparecer também na parte superior. Quem que não gosta de poupar algum dinheiro ainda mais se tratando de euros e com o câmbio que atualmente temos? É um câmbio catastrófico? Não. Eu acho que a palavra seria apocalíptico. Um câmbio apocalíptico. Estamos gravando o vídeo ao meio da pandemia e por causa da tragédia do coronavírus, acho que já esquecemos esse câmbio do euro e o real que é para chorar, para chorar. Mesmo a Espanha estando entre os países mais em conta da Europa, sempre existe a possibilidade de dar uma enxugadinha no seu orçamento. Então vamos lá com essas 10 dicas que vão ajudar a dar essa enxugadinha no seu orçamento. A primeira é que você economize comprando uma passagem que tecnicamente chama-se open jaw, que é conhecida popularmente como multidestino. Não se preocupe pelo termo técnico, vamos explicar muito facilmente. Uma passagem open jaw é quando você voa de um ponto A para o ponto B e volta de um ponto C para o ponto A, para deixar mais claro. Você voa de São Paulo para Madrid e volta de Barcelona para São Paulo. E o transporte entre os pontos B e C, no caso do exemplo Madrid-Barcelona, é por sua conta. Temos que deixar claro que uma passagem multidestinos não necessariamente é uma passagem mais barata. Você tem que levar em conta que essa passagem multidestino evita que você tenha que voltar para o destino que você chegou na Espanha uma segunda vez. Ou seja, você tem que colocar nessa conta o preço de uma possível passagem ou de avião, ou de trem, ou de ônibus, de retorno ao seu destino inicial na Espanha. É, só esclarecendo, se você voa de ida e volta a São Paulo-Madrid, você, se for para Barcelona, vai ter que voltar para Madrid para pegar o voo. Então, tem um acréscimo. Se custar igual a ida e volta e a multidestinos, a multidestinos é mais interessante porque dispensa essa última viagem de volta para o aeroporto de Madrid, no caso do exemplo. E uma passagem multidestinos torna-se ainda mais interessante no caso de uma viagem pela Europa. Porque aí você está dispensando um retorno caro para o aeroporto inicial. Então, você poderia fazer São Paulo-Lisboa e voltar a Roma-São Paulo. E todo o percurso interno pela Europa pela sua conta. Se você fizer São Paulo-Lisboa e daí volta e for para a Itália, teria que voltar da Itália para Lisboa. E como comprar uma passagem multidestinos? A maioria das companhias aéreas apresentam na sua página de compra de passagens uma opção que é multidestino ou multicidades. E se você precisar de ajuda, um bom agente de viagens vai poder te ajudar. Há um último benefício, além do econômico, é que uma passagem multidestinos ajuda a otimizar seu roteiro. Porque você não precisa perder tempo, além de dinheiro, voltando para seu aeroporto de partida. Então, ganha mais várias horas um dia para ser usado em outros lugares. A segunda dica é que você economize analisando o calendário. Apesar de que nem todo mundo conta com flexibilidade na hora de escolher as datas da sua viagem, todo mundo deveria estudar o calendário de eventos nas cidades que vai visitar. Isso por quê? Porque viajar ou visitar uma cidade durante um evento importante pode resultar em uma catástrofe econômica. E estamos pensando na celebração do Mobile World Congress em Barcelona, a Semana Santa em muitas cidades de Andalucía, a Feria de Abrião em Sevilha. Em geral, quem viaja na temporada baixa e fora desses grandes eventos, se beneficia com preços muito mais em conta. Nem tanto no transporte quanto na hotelaria, que é uma despesa muito importante do orçamento de uma viagem. E aqui na caixa de comentários, você vai encontrar links para 12 vídeos que fizemos, um para cada mês do ano, que vai te contar como é o clima e quais são essas datas importantes em cada cidade, que tem uma celebração muito importante e são datas que você deveria evitar. Terceira dica, economize na escolha do transporte que você vai usar para se locomover pela Espanha. Quem visita a Espanha Turismo vai acabar escolhendo para se locomover entre os diferentes pontos do seu roteiro, entre o carro alugado, o ônibus, o trem e o avião. E cada uma dessas escolhas tem suas vantagens e desvantagens. O carro pode ser uma boa opção quando você viaja em um grupo, por exemplo, de quatro pessoas, e que você vai poder compartilhar os gastos com essas outras pessoas. E quando você pretende fazer um roteiro de uma cidade a outra e parando no caminho. Mas não é vantajoso se você vai visitar grandes cidades. O ônibus pode ser a opção mais sem conta, mas é a mais demorada. Por isso você deve avaliar com muito carinho se vale a pena ou não. Porque, por exemplo, um ônibus Madrid-Barcelona são oito horas de viagem. Ou um dia, ou meio-dia, mas um dia do seu roteiro. O trem pode ser uma opção mais cara, principalmente se se tratar do trem bala e se você deixar para comprar a sua passagem na última hora. No entanto, a velocidade de deslocamento pode compensar esse seu custo mais elevado. Uma dica para economizar, evite comprar as suas passagens do trem bala na Espanha em sites como Rail Europe, que são revendedores que cobram umas taxas absolutamente escandalosas que você só fica sabendo no final do processo de compra. Então, muito cuidado para economizar. Compre ou no site oficial da Renfe ou em sites idôneos como a Trem Line, que vão cobrar o mesmo valor que no site da Renfe. E não deixe de assistir o vídeo que fizemos sobre o trem bala espanhol, que é uma forma de transporte absolutamente maravilhosa. O avião é quase imprescindível para chegar nas Ilhas Canárias e nas Baleares. E dentro da península, para deslocamentos longos como Granada-Barcelona, Santiago-Barcelona... Fora isso, não tem muito uso. Não é competitivo o avião. Quarta dica. Economice na hospedagem. Todo mundo gosta de economizar na hospedagem, né? Porque a despesa com hospedagem representa uma fatia muito importante do orçamento da sua viagem. Veja a seguir três dicas para economizar na sua hospedagem na Espanha. Quando você considera buscar uma hospedagem numa localização não tão central, certamente você vai encontrar tarifas mais em conta. Mas não se esqueça, não procure hospedagem tão distante do centro ou até em outros municípios, achando que você está fazendo um grande negócio. Porque o fato de você estar numa localização distante do centro, e ainda mais se essa localização não estiver bem comunicada pelo transporte público, isso não vai representar uma economia na sua hospedagem. Ou seja, vai representar uma perda de tempo na sua viagem. Segunda dica sobre hospedagem. Se você não precisa de um café da manhã farto do tipo que é servido nas pousadas brasileiras, a economia que você pode conseguir eliminando o café da manhã da sua reserva é gigantesca. Não sabemos por que os hotéis espanhóis, muitos, cobram valores absurdos pelo café da manhã. E na Espanha tem sillões de cafés, cafeterias próximos dos hotéis, onde você vai poder tomar um café no estilo espanhol. Um café propriamente, a bebida, com algum docinho, alguma torrada. E pronto, resolve muito, muito fácil e economiza uma bolada de dinheiro. E querendo fruta, que não é habitual no café da manhã da Espanha, você localiza um mercadinho próximo do seu hotel e compra a fruta e já está pronto. Ainda mais com a pandemia, os cafés da manhã estilo buffet dos hotéis vão se transformar por completo. Muitos vão ser eliminados, então esqueça. Você quer economizar, não reserve hotel com café da manhã. E a terceira dica é peça ajuda aos especialistas. Ou seja, peça ajuda para a gente. Adoramos responder dúvidas sobre localização de hospedagem. E não se esqueça, temos os sites Passaporte BCN, Espanha Total e Passaporte Madri, com textos específicos sobre localização de hospedagem. E ainda contamos com uma consultoria gratuita de hospedagem no Passaporte BCN e no Passaporte Madri. E tanto no Passaporte Madri, Passaporte BCN, quanto no Espanha Total, publicamos siliões e textos sobre hospedagem nas principais cidades espanholas. Vamos colocar os links na descrição do vídeo. E também gravamos já dois vídeos com um dedicado aos melhores bairros de Barcelona para procurar hospedagem e outro dedicado aos melhores bairros de Madrid para procurar hospedagem também. Quinta dica, economize na comida. Espanha é um dos países da Europa onde ainda é possível comer fora de casa por um preço bem razoável, incluindo bebida alcoólica. Mas se você quiser que sua economia seja ainda maior, aproveite o grande amigo do orçamento que é chamado de menu del dia. Para tentar estabelecer uma comparação, grosso modo, o menu del dia seria o equivalente no Brasil do PF. É uma sequência de pratos servidos, geralmente de segunda a sexta, no horário do almoço, por um preço fixo. O menu do dia costuma incluir o que aqui chamamos de primeiro plato, um entrante, um prato principal e uma sobremesa, além do pão e a bebida, que pode ser água, vinho, cerveja. Por um preço entre 10 e 15 euros, você consegue fazer uma refeição muito legal na maioria das cidades da Espanha. Então, a nossa sugestão é que você faça do almoço a sua principal refeição do dia, porque assim você vai conseguir economizar bastante, comer muito bem, simplesmente optando pelo almoço ou pelo menu del dia. A sexta dica é economize com as atrações gratuitas. Todas as grandes cidades da Espanha contam com atrações gratuitas. Aliás, um passeio pelo centro histórico das cidades já é uma grande atração e você só vai gastar a sola do seu sapato. Além daquelas atrações que são sempre gratuitas, vale muito a pena se informar sobre as atrações pagas com horários gratuitos de visitação. Lugares como o Museu del Prado, em Madrid, o Real Sítio de San Lorenzo del Escorial, Próximo de Madrid, o espetacular Hospital de São Paulo, em Barcelona, o Fantástico Museu Nacional de Artes de Catalunya, também em Barcelona, todos eles têm um horário ou um dia de visitação gratuita. Somente atrações de muito destaque que recebem milhões de visitantes, aí se que não tem jeito como economizar. Você não tem dia de visitação gratuita em La Alhambra de Granada ou na Sagrada Família de Barcelona. Sétima dica, economize aproveitando os descontos. A maioria das atrações pagas oferecem descontos para idosos, deficientes ou estudantes. E algumas também para professores. Não deixe de pesquisar se você tem direito a algum desconto. E para os estudantes, é muito importante você tirar a sua carteira de estudantes e ZIC para conseguir esses descontos. E para as pessoas de melhor idade, basta levar um documento comprovando a sua data de nascimento. E consulte também os descontos oferecidos pelos sites que vendem ingressos online, como, por exemplo, o Visit Barcelona Tickets, que é um parceiro da gente, onde você compra ingressos para muitas atrações de Barcelona, com 10, 15, 20% de desconto. Oitava dica, economize nas compras. É, o que seria da viagem de um brasileiro para o exterior sem as compras? É, os preços da Espanha não são tão amigos como os preços praticados na Flórida, por exemplo. Porém, podem ser muito competitivos se comparados com outras cidades do resto da Europa. E no momento de fazer suas compras, não se esqueça de verificar se você tem direito à devolução do IVA. Não perca o vídeo que gravamos sobre como solicitar a devolução do IVA. A nona dica é que economize organizando inteligentemente seus passeios. Um passeio devidamente organizado, aproveitando seu tempo ao máximo, é, com certeza, uma das formas mais efetivas de economizar dinheiro, porque nunca esqueça, seu tempo é dinheiro. O tempo das suas férias é dinheiro multiplicado muitas vezes. É muito valioso o seu tempo. Para ajudar você com a otimização do seu tempo, contamos com uma consultoria de roteiros, tanto no Passaporte BCN, como no Passaporte Madrid, como na Espanha Total, onde ajudamos a aprimorar seus roteiros, de forma que o aproveitamento do seu tempo seja o máximo possível. E ainda contamos com uma coleção de 11 guias da Espanha, dedicados às principais cidades turísticas da Espanha, que almejam o mesmo alvo, que é otimizar seu tempo. Muitos leitores dos nossos guias acham que a compra dos guias foi o melhor investimento que já fizeram quando estavam na fase de planejamento da sua viagem à Espanha. Isso é um elogio que deixa a gente muito feliz. E a décima dica é economize pedindo ajuda aos especialistas. Tanto as caixas de comentários dos nossos sites, como a caixa de comentários daqui do canal do YouTube, estão abertas para suas dúvidas. E nelas você consegue, de forma gratuita, orientações para o seu planejamento. Aproveita então essa oportunidade que você tem de perguntar e obter uma resposta de forma gratuita. E ainda mais, como não cansamos de falar, a gente adora tentar ajudar, compartilhando nossa experiência de muitas décadas viajando pela Espanha. E aqui chegamos no final do vídeo. E esperamos que você tenha gostado das nossas 10 dicas para tentar economizar na sua viagem à Espanha. E se você gostou do vídeo, deixa um like pra gente. E se você quiser acompanhar nossas dicas de viagens pela Espanha, inscreva-se no canal. Quem sabe a gente não se vê viajando pela Espanha. Até o próximo vídeo.